Olá, meus caros amigos do LOL, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino para mais notícias. Nós vamos falar da desativação do chat all que vem no próximo patch. Então, na atualização 11.21, desativaremos o chat all nas filas gerenciadas. Eu vou ler esse textinho aqui porque é pequeno, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Em 2021, nossos sistemas comportamentais tiveram mais focos em problemas como ociosidade e fearing intencional. Mas notamos que o abuso verbal também é um problema bem grande. Estamos trabalhando em uma série de mudanças para resolver esses problemas, tanto no LOL quanto em outros espaços da Riot Games. Mas uma mudança direta que entrará em vigor na atualização 11.21 é a desativação do chat all nas filas gerenciadas. Ou seja, tudo que não é personalizado. Se você entra no gerenciador de fila... Caramba, até no TFT, velho? Acho que não, né? Porque é só o LOL, né? O TFT é dentro do LOL, mas é... É separado, né? Não sei, a gente vai ter que esperar. Tá? Apesar de ser uma fonte de interação social divertida entre as equipes, que podia resultar em brincadeiras amigáveis, verdade? Ultimamente, as interações negativas têm superado as positivas nesse tipo de chat. Avaliaremos o impacto dessa mudança através das taxas de penalidade e das denúncias de abuso verbal, além de pesquisa e feedback da comunidade. Dependendo, eles podem reverter isso na próxima atualização, beleza? Vai ser uma atualização de teste. Então, fique com isso na sua mente, lembre. O único recurso desativado será o chat all. Os inimigos continuarão vendo e ouvindo seus emotes e maestrias, a não ser que estarem silenciadas, assim como as interações dos campeões, contra 1, 2, 3 e 4. O chat do fim de partida continuará disponível entre as equipes e não haverá mudanças no chat de equipe entre aliados. Em relação a isso, estamos cientes que há também abuso verbal no chat de equipe e desativar o chat all não será a solução de todos os nossos problemas, claro. Porém, esse chat desempenha uma função de comunicação importante e valiosa, embora algumas vezes possa trazer experiências negativas. Sim, tirar o chat entre equipes é uma coisa muito mais difícil e trabalhosa, com muito mais complicações do que o chat all. Sabemos que isso vai ser bem chato para as pessoas que gostam de elogiar as skins dos oponentes, chamar todo mundo para dançar perto do barão, mas acreditamos que o saldo será positivo. Pô, que verdade, daí isso aqui era legal. Considerando a negatividade crescente que o chat all vem apresentando nas partidas. Então é isso, eu peço que vocês deem suas opiniões aí, beleza? Deixa o like se é o canal e ativa o sino, como eu sempre falo. Mas fale o que você acha, você está a favor ou contra eles ativarem o chat all? Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês mais tarde, boa sorte seus jogos e fui.